Galera, gente, a Alice atacou a Penny e a mulher gato! A gente até caiu no chão, você machucou, a mulher gato até machucou a cabeça! Gente, ela ficou com o fio no meu cabelo, assim, eu vou falar, eu vou botar ela na minha boca... Pois é, gente, a Alice tá com muita raiva da gente, porque ela não encontrou os pais dela, e a gente tem que agradar ela de novo. E a gente sabe que a Alice é um pouco difícil de agradar. E ela falou que virou uma super vilã. A gente sabe que todos super vilões amam brinquedos raros, e amam brinquedos. E principalmente lojas de brinquedos e tudo mais. E vocês sabem que a Fã tem muitos lançamentos legais. E trouxemos esse super lançamento da Fã Divirta-se. A Fã sempre arrasa com o Lão de Brinquedos. O Crazy Chic Bolsa de Joias! Gente, a gente consegue personalizar esse Fashion in Jerrily. Gente, ele é maravilhoso! Ela vai conseguir fazer pulseiras e colocar tudo nessa bolsa aqui. Sabe o que eu acho? Que a Alice não vai gostar, então a Fã Divirta dá pra mim esse daqui. Ou pra mim. Bene, vocês não são mais super vilãs. É pra Alice. É que os brinquedos da Fã são tão legais, gente. Gente, sério, a Fã tem os melhores brinquedos. Olha isso, não dá vontade de ter uma de cada coisa? Não, e olha aqui. Uma, duas, três. Eu acho que vem várias pulseiras. É da Pissade? Vem corrente. Vem um monte de coisa. Eu também acho. Tem que ver se a Alice vai querer dar pra vocês, né? Antes de começar o vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal e comenta aqui qual o próximo vídeo você quer assistir. Bom, se a Alice falou que é uma super vilã, a gente sabe o jeito certo de atrair um super vilão. Abrindo o brinquedo. Mas chamando eles pra cá. E a gente também pode perguntar pra ela. Alice! Não é assim, hein? A gente também pode perguntar pra ela o que aconteceu de verdade. Quanto tempo ela ficou sumida aqui do canal. Conversar direito com ela, né? Eu também acho. Tipo assim, mas viu? Pra ela tacar vocês com o taco da mãe dela é porque o negócio tá bem sério. E aquele taco tá escrito. Ele dói, mas ele é molengo. Viu? Já sei. Alice! Alice! Para! Chama direito. Eu tinha que chamar pra ela pra comer miojo. Alice! Nossa senhora, mulherada. A gente tem uma bola de pelo aqui. Alice! Olha o miojo! Alice! Ah! Ah! Para, Alice! Para, Alice! Para, Alice! Para! 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 Para, Alice! Segura ela! Segura ela! Segura ela! Segura ela! Alice! Vai! Para, Alice! Agora, conta pra gente o que aconteceu lá em Gotham City. Ela não era descabelada. Como ela era Alice, ela não era descabelada assim. Você participou de outra escola de mini vilões? Onde você tava? Para! Só fala, menina! Alice! Conversa com a gente! Vai, Alice! Fala! Abre a boca! Será que ela foi pra Monster High? Ela foi pra Reddards. É Hogwarts Penny! Fala, Alice! Olha aqui, se você colaborar com a gente, a gente dá um presente. É! E é um presente muito caro! Então, eu tava lá! Conta tudo o que aconteceu. A gente precisa saber. Como eu falo? Eu fui pro portal secreto achando que eu ia encontrar minhas pais. E eu não encontrei eles. E aí? E daí eu fiquei abandonada na rua pedindo dinheiro por dia. Meu Deus, ela ficou pedindo dinheiro. Eu falei de dinheiro. Mas ninguém te ajudou? Sim. Ninguém me ajudou. Ninguém? Ninguém. Você ficou na rua, lá em Gotham City. E você viu mais alguma coisa estranha, Bernardo? Sim, uma palhaça com cabelo cachado verde. Com uma roupa vermelha, assim. Ai, Alice! E o que ela fez? E daí ela invadiu a cidade e derrotou várias pessoas. Machucou. A cidade ficou toda feia, estranha. Apagada. Tá, e aí? E depois? É, que eu... E daí eu pedi ajuda pra uma mulher. Acho que é coisa da minha altura. Com roupa vermelha e preta. Com uma máscara preta. Tinha pompom na cabeça? Tinha. Harley Quinn. Ela te ajudou? Sim, mas gente, ela é do mal. Que estranho. Mas isso foi antes dela voltar pra cá. Tá, mas uma coisa. Essa palhaça de cabelo verde, ela é tipo... Ela acabou com todo mundo da cidade, praticamente? Sim, porque a Mulher Maravilha... Não, mas não só isso. Lembra que o nosso Coringa e a nossa Leikina, eles tiveram que fugir pra cá? De volta? Será que ela acabou com os pais da Alice? Ela tá fazendo isso há tempo. Tá, mas uma coisa. Daí essa palhaça te ajudou. Mas depois ela te abandonou? Sim. Ah, tá na casa. Então foi isso. Ela veio pra cá depois que descobriu que a Alice tava lá. Mas como que ela conseguiu abrir um portal pra vir pra cá? Não, não foi ela. Foi três meninas. Uma meio altazinha, parece o Coringa. Pera, mas você voltou pra cá como? Alguém te ajudou a voltar pra cá? Quem? Ah, não sei. Uma menina meio alta, assim, mas é aqui. Um cabelo verde, igual o Coringa. Não, não, tô confundindo. Ai, meu Deus. A roupa dela é verde. Cabelo dela é verde. Ah, e que mais? E daí tem uma igreja daqui. A Penizinha, a Laura e a Carol. Pera, são três meninas que te ajudaram a vir pra cá? Sim, eu vou mais a mão, mais uma mochinha. A Penizinha. Ah, então elas estão bem. Sim. É, e elas me ajudaram a vir pra cá. E eu falei que eu ia derrotar você. E daí ela me ajudou. Ah, claro que a Carol ia abrir o portal. Porque ela falou que ia se vingar de mim e a Carol abriu o portal. Deixa eu perguntar. A Laurinha é uma menorzinha de Maria Chiquinha, né? Sim. Ela ficou contra a Carol abrir o portal pra você vir pra cá, né? Pra me derrotar. E a Penizinha ficou do lado da Laurinha, né? Então são elas. Mas elas estão bem. Elas foram pra Hogwarts, então, né? Quem é a Penizinha me trocou? É a minha filha dela. E a mulher gata também tem uma filha e você precisa conhecer os mini vilões. É, muita coisa aconteceu. Tá, enquanto você abre o seu presente, se você aceitasse a nossa amiga de volta, a gente explica. Aceita ou não aceita? E você já entendeu que a gente não mentiu pra você, né? Então vai, abre. Não vai ser falso igual a mulher gata, hein? Eu não sou falso, gente. Olha que linda, gente! Olha que linda, cada detalhe fezinho. Gente, olha isso. É impecável. Eu amei. Igualzinho. Agora, coloca ela aqui deitada e abre pra gente ver o que tem dentro dessa bolsa. Tem mais adesivos. Gente, que é tão legal. Gente, tem muita coisa pra fazer bolseira. Sim, tem mais adesivos aqui, Laura. O que dá pra fazer, Peni? Bolseira. Dá pra fazer várias bolseiras, galera. Uma bolseirinha. Piu, vamos fazer uma bolseira, então? O que você quer fazer, Alice? Uma bolseira rosa. Então vamos fazer uma bolseira. Vamos fazer uma bolseira da unidade, Alice? Vai. O que a gente vai escolher pra fazer a bolseira? Hum... Eu acho que é miçangas rosas e azuis, já que afinal você é filho da Arlequina. Eu também acho. Olha, aqui tem mais. E dá pra colocar... Piu, acho que dá pra pegar esse daqui. E a gente pode colocar, tipo, um desses brilhinhos, hein? Eu também acho. Desse adesivos. Põe um pote, Peni. Pega mais esse rosa. Não, esse não é rosa. É azul. Eu farei com essas pedras, assim, ó. Vai ficar bem bonito se a gente usar essas pedrinhas. Sim. Tá, a bolseira é rosa, então. Olha que lindo fezinho. Ficou lindo mesmo. Tá, cadê o fio? Vai colocando, Alice. Olha, gente, o coração. Tá, Alice, põe uma rosa. Põe uma vermelha. É azul, Peni? Ah, tá. Azul. Não é dessa, Azul. É dessa. Vai ficar mais bonito fazer assim mesmo. É a mesma coisa. Não é diferente. Olha só, essa aqui é esse formatinho redondinho. E aquela ali é como se fosse daqui, miauzinha, só pra mostrar. Olha só, são pedrinhas, parece pedras preciosas. Tão bonitas. Vai, Alice, agora coloca um rosa. E coloca uma azul. Olha, tem até colar. Dá pra fazer um monte de coisa, gente. Essa bolsa, tipo, é completa. Cadê seu braço, Alice? Vamos ver como é que... Tem muitas coisas. Olha aqui. Assim, será? Cadê aquele negocinho de fechar, miau? Esse aqui? Qual que é o de fechar? Mas é porque tem que cortar. Tem que cortar? Eu trouxe uma tesoura. Corta, miau. Coloca o coração. É, eu colocaria o coração no meio. Tira, tira. E foi no meio. Alice já sabe fazer pulseira. A gente fazia quando ela morava comigo. Hum, não sei. Coloca de volta. Vai, vamos fechar a pulseira. Acho que a Alice já não vai mais que iniciar me cada vez não. Se nem tá ajudando em nada, porque ela não vai mais que iniciar me cada vez. Que isso é o mais legal. Vai, coloca no pulso. Tem que cortar? Vocês acham que é assim, tá bom? Eu acho. Posso cortar? Eu acho. Aonde eu corto? Acho que é aí. É duro? Hum, hum. Agora encaixa. Dá pra fazer outra pulseira pra Alice. Dá aqui o braço. Alice ganhou duas pulseiras com essa fita. Parece que ela é pequenininha. Agora é só encaixar com o pequenininho. Deixa eu ver. Ficou linda. Eu amei. Calma. O teu irmão. Corre, gente. Corre. Fecha, 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 fecha. Guarda, guarda, guarda. Ele sabe que ela tá aqui. De novo. Tem que proteger a Alice. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. 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 Tchau, tchau.